Ela me expulsou do paraíso Os rebeldes são bem mais vividos Viver em paz é difícil Passos do ofício, yeah E ela gosta de me ver queimar Se der errado é culpa já tem dona E eu nasci pra morrer na onda Nessa cama, cama, pé de drama e pé de pra domar Essa santa sente arranha e quer me ver pecar Falando besteira No meu ouvido falando besteira Falando o que pensar Ela me deixa de ponta cabeça Apocalíptica, yeah Apocalíptica, yeah Apocalíptica, yeah Sou coisa mais pra frente Cansei de andar pra trás Nem sei porque se mexe Não sustenta o que faz Agora eu te arroi por religião E olha que eu não sou a religiosa Quantas vezes te dei a mão Pra você soltar agora Eu te quero bem, melhor de mim Não tem condição pra me tratar assim Vai te louco, mas eu não me aconso que seus problemas sobem Sempre eu te dei o melhor de mim E eu tô sentando pra cê joguei Não me aconso que a inocência só sobe Quando me envenua o inferno se faz só Sempre fui soar com as ondas do mar E não entendo porque ainda é tão cruel Comigo você foi do céu ao inferno Comigo você foi do céu ao inferno Atesão e calor se misturam O fogo não nego Te levo pras nuvens E nós é a cara do prédio Quando nós brigam o bagulho é sério Mas o sentimento é sincero Pelo menos o maior sincero Sentir seu sabor me deixou viciada Dico provado a droga mais cara Ai se, ai se cê solta fumaça Vem cometer uns pecados aqui em casa Gosto que segura meu cabelo E me pede pra obedecer Gosto quando vai fundo Ajorelha e vem fazer Apocalíptica, yeah Apocalíptica, yeah Apocalíptica, yeah Ajorelha e vem fazer Ajorelha e vem beginnen Ajorelha e vem Se inscreva no canal.